No ano de 2023, o que será que diz para a gente? No ano de 2023, um videogame foi lançado com preço especial de lançamento. Ao longo do ano, o que é isso, o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Por isso eu estou sublinhando, tá? Ao longo do ano, no entanto, devido à demanda, o preço sofreu dois aumentos de 25% em regime composto. Em janeiro de 2024, o preço desse videogame, por causa de uma promoção, foi igualado ao seu preço especial de lançamento do ano de 2023. O desconto dado nessa promoção foi de... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Eu não interpretei. Calma. Você sublinha primeiro, depois você volta para interpretar. Repara, porcentagem. Tem porcentagem, então o problema é de quê, gente? Esse problema é de porcentagem. Show de bola. Probleminha de porcentagem. Interpretei. Tá bom, interpretei. Mas agora, como é que eu resolvo? Aí entra a técnica R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. O que é que nós ensinamos para os nossos alunos dentro do curso para o bebê? Você vai estudar, fazendo as anotações. Vai revisar para fixar a maneira de resolver e depois só vai exercitar. Você tem etapas. E assim você aprende o macete para resolver. E porcentagem, um dos que a gente ensina é a ramificação. O que é a ramificação? Vamos lá. Você tem o valor em 2023, que tu não sabe quanto é, correto? 2023. Você tem o valor aqui em 2023, o valor do início, né? Vou botar o valor. Deixa eu diminuir aqui. Você tem o valor de 2023. O valor de 2023 eu não sei, então eu vou botar que é 100. Sempre que você não souber qual é o grande bizu, bota que é 100. Não sei, boto 100. Beleza? E aí ao longo desse ano teve dois aumentos de 25%. Então primeiro aumentou 25%. 25% de 100 é 25. Então passou a ser 125. Show? E depois aumentou mais 25%, né? 25% de 125, quanto é, gente? Isso daí é só dividir por 4. É só você pegar 125 e dividir por 4. Por quê? Para achar 25% de qualquer valor, é só você pegar e dividir por 4. Show? Então quanto dá 125 divididos por 4, família? Isso daí dá 31,25. Então aumentou. Aumentou aí 31,25. Passando a custar 125 mais 31,25. Ou seja, passando a custar 156,25. Show? Esse é o valor em 2023. Só que aí em 2024, ele diz que vai voltar ao mesmo valor da promoção de início. Ou seja, vai voltar para 100. Poxa, pensa comigo. O valor... Olha, estou romificando aqui, olha. O valor do início era 156,25. Vai voltar para 100? Vai ter desconto. Desconto de quanto, galera? O desconto vai ser 156,25 menos 100. Ou seja, o desconto é de 56,25. E aí você vem desavisado e marca a letra D. Mas calma, isso está errado. Por quê? Esse é o desconto em dinheiro. Ele quer o desconto em percentual. Aí, sempre. Porcentagem já vai preparado para fazer a regra de 3. Você vai pegar 156,25. Isso vai ser 100%, porque o total sempre é 100%. Isso é 100. E o desconto, 56,25, vai ser x%. Show de bola? Família, quando você tiver uma regra de 3 assim, se você tiver dois números depois da vírgula, você pode esquecer de fazer a conta normal. Então, isso vai ficar 156,25x igual a 56,25 vezes 100, 56,25 com dois zeros. Daí, o valor de x vai ser 56,25 com dois zeros, sobre 15,625. Fazendo essa conta, chegamos a 36%. Está aí. 36% com o gabarito. Letra B. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Quer aprender de verdade todos esses macetes e muito mais? Matricule-se no nosso curso. Por quê? Comprando o nosso curso, olha o que você vai levar. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática avançada para o Banco do Brasil, um curso de matemática financeira, um curso de língua portuguesa, essa é a novidade, cronograma de estudos do zero avançado, e vai ter acesso ao nosso suporte da dúvida do aluno. Além disso, você vai levar uma série de bônus. Você vai levar o curso de probabilidade estatística para o cargo de agente de tecnologia, um e-book de matemática e raciocínio lógico, um curso de exercícios de matemática, Foco, Cisgrã-Rio, e um curso de exercícios de português, Foco, Cisgrã-Rio. Então, você ainda vai levar quatro bônus. Marcão, qual é o valor do meu investimento? É esse aqui, você vai levar três cursos pelo preço de um. É isso mesmo que você ouviu. De R$1.191, você vai pagar apenas R$12, de R$40,98, ou o preço de um curso, a vista, que é R$3,97. Então, quer decolar? Quer ir para um outro nível? Quer treinar de verdade? Matricule-se no nosso curso. Legal? Você vai levar três cursos pelo preço de um e uma série de bônus que preparamos para esse curso para você. Legal? Beleza? Show de bola?